A tradição diz que o toque dos sinos de uma igreja significa que a missa já vai começar e o som chama as pessoas da comunidade. De tradição em tradição, as igrejas são hoje ambientes requisitados por muitas religiões. Guarulhos conta com 35 paróquias espalhadas pela cidade, uma mistura de crença e fé. A igreja de Nossa Senhora da Conceição é uma das maiores da cidade. Com arquitetura antiga, estilo colonial e elementos do barroco no altar, ela fica localizada na Praça Teresa Cristina, no centro. A imagem da santa veio de Portugal. O chanceler conta algumas curiosidades históricas. Essa igreja sofreu uma reforma radical na década de 60, em que foram construídas as naves laterais. Até 1960, era apenas um grande corredor central. Entrando na matriz, entrando pela porta principal, do lado esquerdo, tem uma parede que não foi rebocada, que mostra, através de um vidro, uma taipa de pilão, que é a estrutura da igreja antiga. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Matriz, é a mais antiga de Guarulhos. Suas obras iniciaram em 1741 e, segundo historiadores da cidade, foram concluídas 20 anos depois. Devido a esta tradição, hoje ela é uma das mais requisitadas para a realização de casamentos e batizados. Também no centro da cidade, na Praça Conselheiro Crispiniano, foi inaugurada em 1750 a Capela dos Irmãos Pretos, devoto à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esta foi demolida e, em 1930, construída entre as ruas 7 de Setembro e João Gonçalves. Hoje é requisitada para a realização de batizados. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos era aqui na rua Dom Pedro II, perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Atribui-se que a igreja de Nossa Senhora da Conceição era frequentada pelos brancos e a outra pelos negros no tempo da escravidão. Depois da matriz, a igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso é a mais antiga. Construída no século XIX, é referência para a mais tradicional festa popular existente na cidade, a Festa da Carpissão, que acontece sempre na primeira e segunda-feira de agosto e atrai mais de 200 mil pessoas durante o mês. A tradição diz que o padre abençoa a terra e esta pode curar tanto problemas de saúde como emocionais. Quando era uma região bem rural aqui de Guarulhos, só terra, só mato, os agricultores estavam carpinando e encontraram a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. levou-se para casa e quando amanhecia o dia, a imagem não estava mais na casa, voltava ao mesmo lugar e nesse lugar então que se construiu uma pequena capela até chegar à atual igreja de Bom Sucesso. Com a presença da igreja, foi aumentando essa devoção da terra que traz graça, que traz cura para a pessoa. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br